E aí, mano, o que é que eu quero que falo... E aí, mano, tchau, não, foda-se. Foda-se que eu errei. Vou continuar assim mesmo. O que é que eu falo, Facundo? Mais uma vez, venho aqui, mais um vídeo de paradins. Mais um vídeo com o Inara, três vídeos segui com o Inara. Puta que pariu, Facundo. O que você tá fazendo da vida? Não tô fazendo nada da vida, entendeu? É esse o problema. Já chegou morrendo. Pro otário. Olha, cadê a piranha? A piranha tirando onda da gente? Tá maluco, rapaz? Deixa eu uma coisa aqui, rapidão. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não, não, não. Você tem o direito de morrer pra mim. Você não tá entendendo. Entendeu? Você não tem o direito. Oh, oh. Ah, eu vou morrer. Mas não vai ser hoje. Talvez depois. Muito obrigado, que tá me curando aí, ó. Cara, tem vezes que você pega aquele time bonito, lindo. Deixa eu chegar aqui pra morrer, caralho. Estou orgulhoso desse time, viu, hein? Nossa senhora. Amigo, se você ficar aí, você vai morrer toda hora. Segura só, andei um chiquinho. Enquanto isso. Vamos empurrando aqui a carroça. Caralho, eu entendi que você pega aquele time. Você fala, puta que pariu. O que eu tô fazendo na minha vida aqui? Tipo, você rouca o seu morro da hora pra mim? Oh, eu fodi com a ult do cara. Oh, meu Deus. Olha o piranha, tá me tirando? Se vier pra perto de mim, vai morrer toda hora. Deixa eu ir, tô não, amigo. Estou putaço. Caralho, velho. Fazia tempo que eu não ganhava esses regressos ali, dono de dois a cero, viu? Ultima is ready, maluco. Eu tô jogando os gameplays de mudinha. Eu falei, não, eu vou jogar só um chiquinho de nada, sabe? Só pra chegar no nível 4, não quero amassar ele a mais. Eu tô gostando pra caramba dele, velho. Tudo bem que eu jogo bastante, eu jogo bastante bem de tanque com todos. Tirando o Rucos, né? E o Rucos, é o Rucos, né? Não consigo jogar de Rucos. Eu jogo bastante bem de todos. E o Fernando, que hoje em dia é um inútil, né? Antigamente, quando eu comecei a jogar, ele comecei a jogar na 40. Então. 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 Calma aí. Não, não, não. Você não foge agora, não. Fodeu, nego. Fodeu. Deixa eu recuperar minha vida aqui. Eu recuperar a vida quando eu tô usando isso aqui. Muito obrigado. Vai virar ele aqui. Ai, 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 ai. Tô morrendo, tô morrendo por um Vita. Eles tão morrendo por um Vita. Eles tão morrendo por um Vita. Eles tão morrendo por um Vita. Vita, rapidão. Só para uma para você. Caralho, velho. Eu não sei se a gente tá jogando bem. Se aquele time que é ruim. Puta que pariu. Os caras decidiram focar em mim agora? Não, não, não. Fica aí agora. Você vai ficar aí, piranha? Não, não, não. Não, não. Não, não. Obrigado, meu amigo. Aquela paradaço. Puta que pariu. Ele tá me flanqueando, ah, amigo. Calma só. Calma, a gente tá ganhando só. Vem cá. vou morrer do jeito não morri 15-1 tá parecendo o boot pegar um demolidor né só para ficar mais fácil para matar aquele piranha aquele rucos lá mas aqui se a pressa já acabou tô cansando meu olho para você tá dando tudo pronto ah tem uma ideia que atrás a pessoa não vai fugir chega perto só chega perto só E aí E aí E aí o da temporal tá de boa tarde você só que já achar praticamente nossa é só que a gente tem uma virada agora né mas né muito difícil 30 segundos 30 segundos só 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 nosso churegui não morrer nosso grupo que esteja de bits primeiramente também saiu eu não tô afim de brigar com você não no momento agora não você morre entendeu entendeu vai parar e tirando mesmo hum morri fodeu tem problema não tem problema não tem problema não é que tá brincando de flan com a gente agora não vai ter como não tem um grupo né então deixa eu pegar um rejuvenescer aqui só para ter certeza mas é drogas você pode usar ult você fica à vontade drogas você tem uma arma desses aí mas não conseguiu você tem uma skin dessas bonita desses é que vocês tem bonita do alien vs predador é do alien né alien alien o predador e o outro olha ele o predador agora tô na dúvida é o mais ideal seria que ele fosse predador pode ser inteligente o alien não é muito inteligente não discussões da uma da manhã isso não que dá jogar uma da manhã esse jogo tá isso é minha domínio vou afastar esse ataque eu vou afastar esse ataque seu ajuda é apreciado aqui não tem ninguém não tem ninguém cadê 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 quem não tem ninguém Ninguém, tem ninguém, cadê? 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 Uai? Vai vir ninguém não, sério? Cadê os caras? Desistiu? Ah, o Hulk, o Hulk. Mas fica aí, acabou o chave. Ah, o galera, o vídeo é esse, mais uma vitória legionária. Acredito que estão perto de chegar no nível 4 já, vou jogar rankeado com elas. Já botei todo mundo no nível 4. Aqui a gente começa a jogar rankeado também. O que o filha da puta fez? Matou eu. Aí foi que matou eu. Tentei fugir pro lado, não deu? Matou dois. Ah, do boquinho. Não foi a querer as coisas. Bom, galera, o vídeo é esse. Se você gostou, dá like, compartilha e se inscreva. É isso aí. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.